Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado na TV e na internet. Veja os destaques desta edição. Desmoronamento em Taubaté pode interditar a avenida até o meio do ano. Exército abre oportunidade para jovens iniciarem carreira militar. Fazer compras perto de casa tem sido boa opção de muitos clientes. Mas, empresas públicas podem diminuir ainda mais o número de funcionários. E veja também. Tive a oportunidade de testemunhar em Portugal a importância dos cursos que a Funvic ministra em Lisboa e em Oporto. E hoje temos a felicidade de receber aqui o professor Chebab, que faz uma coordenação desses cursos por lá e introduziu o PBL aqui na Funvic, em Pindamonhangaba. Você vai saber o que é PBL já já aqui no Repórter Setorial. Não saia daí. Você confere essas e outras informações no Repórter Setorial, que começa agora. Você é muito bem-vindo. Este é o Repórter Setorial, na TV e na web. As fortes chuvas vêm causando alagamento, falta de energia elétrica e queda de árvores em Taubaté. No bairro Jaraguá Velho, parte de uma avenida desmoronou após um temporal. As obras devem iniciar em maio e a avenida pode ficar interditada, acredite, até o meio do ano. A reportagem é de Thais Orlovick. Segundo dados da Defesa Civil, apenas nesses primeiros dias de 2017, as chuvas causaram 23 quedas de árvores, 14 pontos de alagamentos e 24 locais que podem sofrer enchentes dependendo da intensidade da chuva. Segundo o secretário de obras, João Bebiano, em alguns bairros, algumas medidas já foram tomadas. Especificamente na questão do Parque Três Marias, por exemplo, é um projeto de bacia de retenção de águas pluviais. Nós já temos um projeto executivo pronto e já temos licitado, inclusive. Temos até uma empresa já que ganhou a licitação. A gente está apenas na expectativa da liberação dos recursos do CAF, que a expectativa é que segunda quinzena de março, primeira quinzena de abril, isso seja liberado. E imediatamente a gente vai expedir ordem de serviços para executar isso. O caso, por exemplo, da enchente lá na Água Quente, também nós já temos um projeto executivo pronto, licitado e uma empresa também vencedora para executar. Nos demais locais, nós já temos projetos, no caso da enchente do sítio Santo Antônio, nós já temos uns projetos e a gente pretende, com esses recursos do CAF, ao longo de 2017 agora, efetuar a licitação e programar a execução. O secretário explica que são obras caras e a prefeitura não dispõe dessas verbas. O problema é que são obras de valor muito alto e a prefeitura não dispõe, infelizmente, de recursos suficientes para fazer isso. Em Tobateia, com as chuvas, alguns pontos da cidade sofrem com alagamentos, falta de energia. Nesse trecho da avenida Manuel Antônio de Carvalho, que dá acesso ao bairro Jaraguá, parte dela desmoronou. A via, como você pode ver, foi completamente interditada, causando transtornos para os motoristas e muita preocupação para os moradores. Ana, qual que é o seu maior medo hoje? Ah, é a chuva, encher de novo, né? E água e tudo, pra dentro de casa. Dá medo porque já, cinco, seis vezes, acontecer mais vezes. É perigoso. As crianças dentro de casa. Vamos ver se está uma providência agora, né? A dona Maria José mora há 25 anos nesta casa. Com as enchentes, já perdeu os móveis, o muro da casa desmoronou e ela nos conta como era o riacho. Era um rio pequenininho e com a enchente foi ficando assim, destruiu todinho. Segundo o Bibiano, as providências para a casa da dona Maria José já foram encaminhadas. E segundo ele, as obras começam em maio e a avenida deve ficar interditada até o meio do ano. Fizemos, preparamos os elementos para fazer a licitação, vai ser uma tomada de preço. Essa licitação, ela demora pela legislação cerca de 100 dias, aí 110 dias, né? A expectativa da gente é executar aquela, ter condições de executar aquela obra a partir lá de maio, certo? Nós temos ali um caso sério, que é uma casa que está muito próxima do córrego, que inclusive corre riscos, né? A gente até está fazendo um contato, já fizemos um contato com a Secretaria do Meio Ambiente, porque, na realidade, aquela ocupação é regular, ela está dentro da faixa de APP, dentro da faixa dos 15 metros. Então, de certa forma, nem a recuperação da casa a gente pode fazer sem o licenciamento ambiental. A gente está acionando a Secretaria do Meio Ambiente, junto com a Secretaria de Ação Social, para ver se a gente consegue contornar a situação e eliminar o risco para vidas humanas ali, né? Porque, realmente, o desbarrancamento, o desasoreamento do córrego está chegando já na residência. E daqui a pouco, especialista da área jurídica orienta como o cidadão pode agir nesses casos. As escolas estão inovando em métodos de educação. Um deles é o programa de ensino integral, com cargo horário de até 9 horas e meia. No estado de São Paulo, 257 escolas aderiram a esse método. Na prática, os alunos aprendem além da teoria. Nessa escola estadual de São Paulo, as salas, mais uma vez, amanheceram assim, vazias. As aulas foram aplicadas dentro da escola, mas longe das carteiras. Na disciplina de matemática, em vez de fórmulas numéricas, hoje eles descobriram, através de palestra, que os jogos na internet não são apenas diversão, mas também podem ser lucrativos se forem utilizados de forma estratégica. Dentro da matéria de sociologia, o foco principal foi o papel da mulher na sociedade. Os casos de violência contra a mulher, como o estupro, por exemplo, foram discutidos e encenados por este grupo de alunos. Um jeito diferente, o olhar para a sociedade sobre a mulher. A escola faz parte do programa de ensino integral, que tem a proposta pedagógica de oferecer mais qualidade na educação. Com um tempo maior de aprendizado, o aluno passa a estudar, na prática, tudo o que aprendeu na teoria, através das disciplinas eletivas, que oferecem mais oportunidade de interação com o mercado de trabalho. A gente tem uma grade de ensino muito boa. Tem sempre aquela matéria que é mais chatinha, mais pesada, mas a gente acaba correndo atrás e a gente sempre busca estar fazendo o nosso melhor. Com metodologia diversificada, o estudante do ensino integral tem a chance de vivenciar a mesma experiência do professor. Natália gostou da ideia de ensinar inglês para os colegas. É uma experiência muito interessante, porque além de você ser aluno, você está sendo professor. Então, você está passando o seu conhecimento também, que é algo muito gratificante. Só no estado de São Paulo, mais de 500 escolas fazem parte do programa de educação integral. A diretora comemora os resultados. Segundo ela, cerca de 63% dos alunos que passaram por aqui, seguiram para a universidade. E vários deles já foram aprovados em instituições federais. Em 25 anos de profissão, eu me sinto hoje, eu posso dizer, realizada, trabalhando dentro desse modelo. O meu aluno da rede pública acredita nele e pode acreditar, e pode acreditar numa educação de qualidade. Imagine agora estudar física e biologia ao mesmo tempo. Este é o método aplicado por este colégio particular. Professores de matérias diferentes trabalham juntos na mesma sala. É o planejamento interdisciplinar, que liga duas ou mais matérias de conteúdos relacionados. Seria um resumo de tudo? Na verdade, não seria um resumo, seria uma fusão, seria uma junção de um conteúdo que a gente vê em física, química e biologia, e a gente aqui trabalha ao mesmo tempo. O fato de serem dois professores ao mesmo tempo, de disciplinas diferentes, isso aí não acaba confundindo um pouco o aluno, o aprendizado? Não, pelo contrário. Eu acredito que o fato de ser dois professores, dá oportunidade do aluno poder se orientar, ou pelo viés da física, ou pelo viés da biologia, no nosso caso, e ele pode confrontar essas ideias e analisar aquilo que faz sentido. Porque os dois professores, eles não explicam como se fosse um de física ou um de biologia, eles explicam a matéria de um jeito só. Para José Maria, estudar com dois professores, disciplinas opostas no mesmo tempo de aula, reforça o aprendizado e facilita o trabalho de todos. Eu acho que é mais fácil, eles dividem bem o trabalho, e se um não tem uma didática boa, o outro auxilia. A grande diferença é que nós conseguimos com isso, uma aprendizagem contextualizada e significativa de fato. Nós conseguimos o grande objetivo da educação, que é o aprender. A escola, a gente sabe muito bem, que é preciso desencaixotar, desconstruir esse sistema tão rígido, que não está atingido hoje em dia as aprendizagens como nós gostaríamos. O gerente de projetos da ONG Todos pela Educação, acredita que esse modelo de aula interdisciplinar é uma proposta pedagógica inovadora, mas também interessante. Ao fazer essa integração entre as diferentes disciplinas, é possível você conectar o conteúdo escolar ao dia a dia do aluno e, portanto, dar mais relevância e mais significado para aquilo que está sendo trabalhado em sala de aula. E quando você dá mais significado, quando você contextualiza aquilo que está sendo trabalhado em sala de aula, o interesse em geral aumenta, a motivação para aprender aumenta e aí você tem melhores resultados de aprendizagem. Fique agora com o plantão da redação. As tarifas de ônibus intermunicipais no Vale do Paraíba voltaram ao seu valor antigo. A mudança aconteceu depois que a Justiça determinou a suspensão no aumento das passagens. O problema das enchentes é crônico em muitas cidades brasileiras. As inundações, além de danos materiais, podem provocar doenças e deixar pessoas desabrigadas. Um especialista na área jurídica orienta que o cidadão pode utilizar, se necessário, o fundo de garantia. Acompanhe a reportagem de Thais Orlovick. O problema das enchentes passou a ser comum na vida das populações de algumas cidades. Infelizmente, todo ano é a mesma coisa. Entre os meses de dezembro e março, com as chuvas, uma série de estragos que quase sempre poderiam ser evitados. Causando muitos prejuízos aos moradores, afetando desde bens materiais até riscos à saúde ao andar pela enchente. Uma especialista da área jurídica afirma que as pessoas prejudicadas pela enchente podem ter o ressarcimento. Geralmente, sim. Porém, em alguns casos, tem que ser melhor observados, porque senão o poder público vira um segurador universal. Você concorda? E isso não é possível, porque não existe nem possibilidade verba para isso. O que ocorre é, aquelas situações onde o poder público foi omisso e era previsto e previsível que aquele fator de dano ocorresse, aí sim ele deve ser acionado para indenizar os prejuízos causados a uma pessoa ou a uma comunidade. O cidadão tem direito a ser indenizado materialmente sobre os prejuízos que ele sofreu por conta desse alagamento, por conta dessa chuva, da perda disso tudo. Ou também ele pode estar sendo indenizado moralmente no caso de, por exemplo, a perda de um ente querido, um problema de saúde que decorreu da enchente, uma hospitalização. E não só o patrimônio físico dele, como eletrodomésticos, eletroeletrônicos e móveis, veículos, que isso seria a indenização material. Mas também os danos estéticos eventualmente sofridos. Vamos dizer que a pessoa teve a amputação de uma perna ou teve um problema sério físico decorrente disso. A advogada adverte que, se preciso, a pessoa pode utilizar o fundo de garantia. O fundo de garantia pode estar sendo levantado pelo cidadão, pelo trabalhador que tem a sua conta vinculada no Fundo de Garantia para o Tempo de Serviço, e ele utilizar esse saldo da conta vinculada para esse tipo de problema que ele sofre, que ele precisa de recursos para se recompor, recompor a qualidade de vida da família. Deixar de pagar pensão alimentícia dá cadeia. A senadora Lídice da Mata está propondo uma lei mais severa para os infratores. O advogado e jornalista José Carlos Cataldi traz mais informações. Amigos, de uma decisão judicial simples, surgiu uma lei que fortalece aquele que depende da prestação alimentícia. Todo aquele que deixar de pagar alimentos aos filhos, aos dependentes, enfim, estará sujeito agora a não poder mais dirigir, a viajar ao exterior ou ainda fazer qualquer tipo de contrato com a administração pública. É a proposta da senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, tomando por base essa decisão judicial e tornando efetiva realmente essa posição, entendendo que se o sujeito não pode pagar pensão ao filho, não pode também viajar ao exterior, dirigir automóvel tendo que botar gasolina ou participar de certames públicos que exigem um conceito de ficha limpa. É uma atitude bastante interessante, que vai talvez dar mais agilidade a esse processo, já que hoje, mesmo diante da possibilidade de ser preso por falta do pagamento da pensão, muita gente sai por aí fazendo todas as peripécias para vencer a persecução da justiça. Portanto, uma decisão que pode tornar efetivo esse pagamento, que depende apenas de passar na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Tomara que venha logo. Exército abre oportunidade para quem deseja fazer carreira militar. É o que você vai ver no próximo bloco. Legenda Adriana Zanotto